Mecariador, não tem estrutura nenhuma, ali já vai criando um microagregado, alguma coisa. Vamos para lá onde já tem a palhada aqui. Olá pessoal, aqui é Shun de Rissaeda, um solo bem arenoso. Onde a gente está trabalhando aqui, é uma área de desafio, uma área que foi aberta há alguns anos, mas estava virando capoeira. E aí o pessoal resolveu limpar a área, pode ver lá no fundo ali, limpou a área e veio com estilosantes. Hoje estou com o Matheus Moreira, Matheus é lá do estado do Paraná, e Matheus veio visitar aqui, falou através do Mauro Clem, lá de Sinop, nosso amigo Mauro, do Igor Beretta. E eu queria que você falasse, Beretta aliás, e eu queria que você falasse um pouquinho, o que você está observando desde manhã cedo aqui, que você veio rodar um pouco. Nossa, tem uma reticular dessa planta, a biomassa que ela cria tanto em cima quanto embaixo, está muito interessante. Essa área aqui já é uma área que está ciclando já a segunda vez com estilosantes e só está vendo. O solo que era branco já está virando preto, aqui já dá uma segurança para o produtor entrar com soja. O solo arenoso não está virando mais um sugador, está virando uma área de produção mesmo. Qual que era a imagem que você tinha dessa planta antes de você vir aqui? Eu via mais como um potencial, talvez alocasse melhor ela em um lugar e a braqueada em outro, mas em geral com solos arenosos ela vai entrar primeiro no sistema com certeza. Tanto pela biomata, pela porta de nitrogênio, matéria orgânica. E o que você viu na fazenda anterior a essa aqui? Lá é uma área que eles têm soja e milho, algodão em algumas áreas e só as arenosas eram um sugador de lucro da própria fazenda. E aí eles estão usando estilosante muito bem para conseguir fazer um teto produtivo rentável para a fazenda como um todo. E aí ciclando na fazenda, entrando 200, 300 hectares litros e 400 em outro ano, já ficou interessante. Agora vamos testar o sistema Mirai lá. O que você achou da ideia do sistema Mirai? Ele acaba sendo uma fonte de renda do produtor porque acaba deixando entrar o milho, sem ficar com estilosantes um ano e meio sem o solo produzido. Então o sistema tem que ser sustentável, mas tem que ser sustentável economicamente o produtor. E aí o sistema Mirai dá essa oportunidade dando o nitrogênio já para o milho também. Dentre esse um ano e meio que os estilosantes ficariam, dá uma renda do milho, né? Que hoje está rentável, né? Não é que nem um milho de 11 a 12 reais dos anos passados, né? Me mostra um pouquinho do sistema reticular. Esse aqui acabou de arrancar, né? Pivotante bem fundo. A cabeleira também que você tira, ele tem muito no solo. Então isso aqui vai ciclando aí. Provavelmente ano passado rebrotou. Isso aqui já era uma raiz velha que tinha saído, né? Então já rebrotou, já criou nova. Então vai criando uma biomassa radicular, que é o que cria a matéria orgânica para o solo, né? O que a gente corta e fica em cima não aumenta muito, 0 a 5, né? Mas o que cria a matéria orgânica é que desce para baixo. E não é só a braqueada que faz isso aí. Os estilosantes também, né? É difícil. Tá velha já, né? O sistema radicular ficou fluido. Aí ó, tamanho pivô. Vai dar mais de 35 centímetros. Qual que é a conclusão que você vem tendo com essa planta nas areias aqui? É o que vai dando futuro sustentabilidade para as areias, né? A área de abertura no Brasil já tem pouco. É o que vai dando suporte para criar produção rentável, né? Me fala um pouquinho de que região que você está. E você acredita que esse aqui pode chegar lá na sua região? Estou na região norte do Paraná. Na região mais roxa, talvez, o braquear ainda seja mais favorável pela questão do soja e milho já ser bem produtivo, né? Mas na região arenito caiuá lá do Paraná é uma planta que seria muito bem vista pelos produtores lá. Através do que você viu? Pela característica do solo bem parecido, 12% e muitos produtores não vêm conseguindo fazer uma soja precoce para colocar um milho, né? O milho fica ficando muito arriscado. Se ficar um solo bem mais estruturado, com mais matéria orgânica, talvez a gente consiga colocar as cultivadas mais precoces e fazer um milho bem feito, né? Não só colocar as sojas que é 6.9, 7.0, que pra gente vai ser 135 dias, né? Então o milho já fica muito arriscado. Tá certo. Tá aprovada a planta? Aprovada. Então tá beleza. Obrigado, viu? De nada. E assim a gente vai caminhando, né? Vai reconhecendo novas realidades, novos produtores, entendendo um pouco mais o sistema, entendendo um pouco mais como que a gente pode transformar solos arenosos, um dos propósitos de vida que eu tenho e realmente essas condições aqui, né? de solos arenosos. Ó. Matheus, eu queria que você pegasse aqui um pouco, pra mostrar que não é mentira, né? É um... É um... Realmente... É um carreador, né? Olha lá. Não tem estrutura nenhuma, né? Ali já vai criando algum microagregado, alguma coisa. Vamos pra lá no... Pra ver ali. Onde já tem a palhada aqui. Diferente de cor, né? Já tem uma agregação assim. Não é areia solta, mas, né? É. Então é disso que nós acreditamos. E é esse tipo de Brasil que a gente quer construir. Um Brasil com solos arenosos mais produtivo, com mais rentabilidade e com mais produção de alimento. Então, esse é o cenário que a gente termina acreditando que solos arenosos pode ser nós. Muito obrigado e até o próximo capítulo. E aí